Meus amigos e minhas amigas, eu faço esse vídeo dirigindo-me aos servidores públicos municipais e ao povo de Uberlândia. Eu peço a atenção de vocês e me acompanho até o final. Hoje deu início da votação da reforma da Previdência. Quais são as razões? Há três anos atrás eu deveria ter feito essa reforma como o Brasil inteiro fez. Como a gente estava em pandemia, crise, desemprego, eu aguardei o melhor momento de recuperação da economia para promover essas reformas, que é uma obrigação minha fazê-la. Por quê? Porque é uma lei federal que me determina que faça. Além disto, eu recebi recomendações do Ministério da Previdência, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Estadual de Uberlândia. Portanto, eu não tinha outra saída. E nós fizemos a melhor reforma possível para o nosso servidor. Nós examinamos as reformas do Brasil inteirinho. E a melhor reforma do Brasil é do Estado de Minas Gerais. E nós fizemos melhor que a do Estado de Minas Gerais. Sempre na tentativa de defender o servidor público municipal. Se não fizer essa reforma, sabe o que acontece? O Ipremo quebra e aí o nosso servidor vai para a Previdência Geral, vai para o INSS. Vocês querem isto? Eu creio que não. Outro motivo também que eu fiz foi porque se o Ipremo perder o seu certificado, o município de Uberlândia ficará sem receber os recursos federais que vêm para a nossa cidade de educação, saúde, áreas sociais e outros setores. Então, eu não tinha outra alternativa a não ser fazer. E outra coisa, fazendo, nós vamos ter um instituto que vai assegurar por longos anos a segurança do nosso servidor público municipal. Essas são essas razões. E por isso, eu quero fazer um agradecimento especial aos seguintes vereadores e vereadoras. E ao nosso presidente também da Câmara, Sérgio do Bom Preço. Por isso, gente, eu quero, em nome do povo de Uberlândia, dos servidores públicos municipais, agradecer a esses 19 vereadores que tiveram a coragem, a obrigatividade de fazer aquilo que é necessário fazer e se fez na hora certa. Portanto, eu agradeço em nome do povo de Uberlândia e dos nossos servidores. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.